Cerca de 8 mil manifestantes ligados ao movimento dos trabalhadores sem teto participam de um grande protesto em São Paulo. Uma passeata saiu da zona sul da cidade em direção ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista no bairro do Morumbi. O MTST pede aumento das verbas estaduais para o programa federal Minha Casa Minha Vida e desapropriação de novos terrenos para residências populares na região metropolitana de São Paulo, entre outras reivindicações. Os manifestantes começaram a se reunir por volta das 8 horas da manhã, perto do terminal João Dias, na zona sul da cidade. O grupo contava com moradores das maiores ocupações da região, Nova Palestina e Capadócia. A faxineira Marieta saiu às ruas pela primeira vez. Ela ganha 749 reais por mês. Vivia de aluguel, mas foi despejada em novembro. Estou no acampamento, o número 111, e eu moro lá na cobertura de lona preta. Josivaldo trazia nas mãos uma maquete representando o sonho de todos por ali, uma moradia. Se você tivesse um prédio desse aí disponível, qual apartamento você ia escolher? Eu queria o terceiro. Você queria esse amarelinho aí? Amarelinho. O terceiro andar? Terceiro andar. Por que terceiro andar? Porque nem fica muito embaixo no terra e nem fica em cima. É uma média mais razoável. Por volta das 9 horas da manhã, os manifestantes desceram as escadas do terminal e tomaram a Avenida João Dias, acompanhados de perto por integrantes da Polícia Militar e da CET. Começava naquele momento a caminhada. Viva de aluguel, 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 viva de aluguel. Às 10 horas da manhã, uma das faixas da Avenida Giovanni Gronk estava totalmente tomada por cerca de 2 mil manifestantes do movimento dos trabalhadores sem terra. Eles caminhavam no sentido do Palácio dos Bandeirantes, na expectativa de serem recebidos pelo governador Geraldo Alckmin ou um representante do governo. Todas as instâncias do poder público têm responsabilidade em relação ao problema da moradia. Nós estamos, exigimos da prefeitura que cumprisse a sua responsabilidade e estamos exigindo do governo do estado que também faça a sua parte. O MTST atua independentemente de coloração partidária. Prefeitura de um partido, governo do estado de outro. Para nós, o que precisa é atender a reivindicação dos trabalhadores. Naquele mesmo momento, um outro grupo de sem teto fazia uma caminhada desde a zona oeste da cidade. Ele reunia moradores de ocupações da região. Às 11 horas da manhã, os dois grupos do movimento dos trabalhadores sem teto se encontraram bem na frente do estádio do Munumbi. De um lado, os manifestantes que vieram do Taboão da Serra. E do outro, os manifestantes que saíram do terminal João Dias. O comando da polícia militar negociou com os organizadores do movimento e só uma comissão com 10 integrantes do MTST seguiu até o Palácio dos Bandeirantes. O acordado entre a organização e o governo do estado é de que eles viriam até aqui. Eles vão ficar aqui na praça, aqui do lado da base do Munumbi, aqui do lado do estádio. E uma comissão seria conduzida até o Palácio dos Bandeirantes para tratar do assunto que eles estão pleiteando.